Cara, o que é isso? O que é isso que você fez aqui? Você pegou o papel higiênico do banheiro. O que é isso, Theo? O que é isso que você fez aqui na sala? Você pegou, na hora que você fez o papel higiênico? Olha, olha a cara de pau. Olha isso. Filma isso pra mim, por favor. Que nem muito abusado, cara. Por que você fez isso, Theo? Por que você pegou o papel higiênico do banheiro? Por que você fez isso? Olha a cara, cara. Olha como que você se entrega. Você tava com dor de barriga, por acaso? Hein? Por acaso você estava apertado pra você fazer isso? Olha o que você fez, Theo. Olha só. Cara, é muita cara de pau sua. Me dá esse papel aqui. Me dá o papel, por favor. Dá licença. Dá pra você passar o papel pra mim? Me dá o papel higiênico, cara. Esse era o último papel. Agora eu vou ter que ir no mercado comprar o último. Dá, mamãe. Olha! Meu Deus! Você não vai fazer cocô? O seu cocô quentino sou eu. Me dá meu papel higiênico. Só tinha esse. Meu Deus do céu. É muita cara de pau, gente.